O homem que estava neste veículo Fiat Uno, que capotou na PR-280 próxima a Palmas, acabou morrendo do local. O rapaz foi identificado como Everton Friedrichs, de 27 anos. A Polícia Rodoviária Estadual informou que o acidente aconteceu na madrugada de domingo e não teve testemunhas, não podendo informar como teria ocorrido. O corpo da vítima foi recolhido ao IML em Pato Branco.